No Rio de Janeiro, o candidato do PSDB à presidência, José Serra, participou do Congresso Brasileiro de Jornais. Ele acusou o governo federal de tentar controlar a mídia. ...expressar uma contradita, uma divergência, eu quero dizer que é muito, mas muito, muito diferente de ter um aparelho de Estado que se organiza para submeter a seus desígnios o trabalho do jornalismo.